Acabei de quebrar uma luneta minha na Nitro X1000 e agora eu acabo de receber a substituta Quer saber qual é essa luneta? Primeiro plano focal que aguenta uma Nitro X1000 sem modo de absorção de impacto Bora abrir essa bicha E rapaziada e moçada do canal já vai se inscrevendo e metendo uma cipuada no like Olha, Nitro X1000, nossas carabinas gás, extremamente forte E às vezes a gente fica naquele sentimento de querer uma luneta um pouco mais sofisticada Que também não seja tão, aquele tão valor tão altíssimo O parceirão Charles disse, Thiago, nós temos umas novidades aqui Eu digo, a novidade é comigo mesmo, mande para nós Primeiro, vou mostrar para vocês o nível da embalagem A gente tem que mostrar como é que ela vem bem embalada Isso é bem importante, principalmente lunetas, cara Quem sabe que os correios são assim meio coisados com as mercadorias Olha, vem dentro de um saquinho, esse saco vem dentro de um saco bolha Isso é muito importante, isso é um cuidado muito especial, tá bom? Já começamos a ver aqui, tem calma Gente, eu estou jogando aqui no chão, mas eu vou pegar, né? Cuidado, gente, não rasgue a caixa, porque é importante você ter a caixa para garantia Tiago, vamos falar de garantia Um ano, um ano de garantia, cara Aí já, você disse, já começou Comecei a me interessar Nós estamos falando nada mais, nada menos do que uma Wet Hunter, cara Profissional Opticus Suprider, se eu não sei o nome Linda, cara, vem com QR Code, gente Original, tá bom? Original Vamos abrir aqui Eu já estou melando a bicha A fazedora de viúva me tirou um tampo meu aqui Vamos abrir, vamos ver o que tem na caixa Tirei aqui A cara, olha isso aqui Presta atenção, ó, ó, vem dentro de um spastico bolha Dentro dela vem toda protegida Cara, isso aqui é muita, muita proteção Vamos tirar aqui, ó, um negocinho para rodar ali no paralax Vem duas, ó, para proteger aqui em cima Já que a gente mostra ela, vamos botar ela aqui Tirou isso aqui, aqui vem dentro Vem o manual de instruções, ó Deixa eu ver se é em português ou é em inglês Com certeza vem só em inglês Em inglês o manual de instruções Mas para qualquer dúvida Tem um WhatsApp que você pode perguntar Flandelinha que é bem importante você usar Para poder limpar a lente, para não ralar Você não pode usar qualquer pano para limpar a lente não que rala Isso aqui é para botar a cerveja? Acho que é, né? Ou é ensinando a questão do moar Eu nunca entendi isso Mas um dia a gente entende Vamos tirar a belezinha de dentro Vamos ver aqui Deixa eu mostrar primeiro o que é isso aqui Deixa eu abrir aqui Para mostrar o que é isso Isso aqui é aquela coisa legal que você bota do lado Para poder regular o... Dá aqueles ajustinhos no paralaxe, ó Vem com a chavezinha bem fininha E um parafuso E essa belezinha Esse parafuso é justamente para você botar ele bem aqui Para você prender Cara, isso é muito legal Ó um pezinho bacana Não é de plástico, tá bom, gente? Já que a gente vai ver Ela não é pesada Não é pesada de jeito nenhum Pelo tamanho dela Tiramos uma... Gente, guarde tudo que vier, ó Outro negocinho aqui Bota aqui dentro Tudo que vier na sua luneta Guarde Porque em caso de devolução Você tem que devolver tudo do mesmo jeito Ó meu Deus Ó vou tirar aqui Isso aqui deve ser um para-lá Não, deve ser um para-sol Deixa eu ver se é um para-sol logo Protetor de lente na frente A bichinha vai ficar... Vou ralar ela todinha já já E luneta minha eu boto é para usar, ó Para-sol Já que eu vou ajustar ele Vou botar aqui Tirar o último plástico Nossa senhora É linda demais, cara Linda, linda, linda Nossa, olha Olha, beleza Não, deixa eu mostrar para vocês Mais pertinho Para vocês verem no detalhe Olha isso Vem com os protetores de lente Que é bem legal Esses protetores de lente Já na luneta, né? O pessoal vai ver Eu não gosto daqueles O pessoal não Eu já digo que eu não gosto Daqueles que tem a cordinha, né? Olha Duas torres Vem dizendo Direita e esquerda R, né? Direita ou esquerda Para cima U D para baixo, né? Up e down Aqui Cara, lindo, né? O símbolo da West Hunter West Hunter Elas são purgadas com nitrogênio, gente O que é isso, Tiago? Significa que Em caso de mudanças de temperatura Elas não vão embaçar, né? Vamos falar um pouco Das especificações dela É uma luneta Que vai de 6 Até 24 Então é aquele Sim ou Zoom Tem o paralaxe lateral Aqui Onde você pode Encaixar aquela peça Tá bom? A objetiva dela É de 50 E primeiro Plano focal Meu amigo Isso mesmo Eu estou aqui com a Nitro X1000 Essa é uma luneta Que aguenta até 4 mil joules Então é 4 mil joules Então, minha amiga Eu não vou botar Mode de absorção De jeito nenhum Ela vai em cima da Nitro X1000 Só com os multes dela Agora que eu me lembrei Eu disse para ele mandar Sem os multes, né? Porque eu vou botar Os coloridão nela Que é bem mais É parrudo Mas quando você For escolher a sua Você escolhe o multe De perfil alto Perfil médio Perfil baixo Tá bom? Ou trilho de 22 milímetros De 20 ou de 11 milímetros Tá bom? Então Tudo lá você tem Para você escolher O multe Cara Mas agora É linda demais Então aqui, minha amiga É 4 mil joules E primeiro plano focal Para a galera Que ainda tem aquela dificuldade O que é primeiro plano focal? Gente Uma luneta de primeiro plano focal Ela não vai Alterar o ponto de impacto Quanto você dá o zoom Isso mesmo As lunetas que é de segundo plano focal Quando você Eu mirei aqui A 20 metros Mas isso com zoom de 6 Então se eu botar A 40 metros Num zoom de 16 Se ela não for o primeiro plano focal Vai dar uma alteração Por isso que as vezes A galera não acerta Eu vou tentar colocar ali O scope cam frontal Para mostrar o retículo Para vocês Eu não estou não Esqueci de trazer Meu multe colorido Então vou fazer Outro vídeo com ela Já agrupando Esse chumbinho aqui A Nitro X1000 Que foi o vídeo lá Que esculhambou a outra Bora ver Nito Que tu vai agora Tá com a luneta chique Em riba de tu Ó Usando aqui Com a imagem do telefone A gente tem mais ou menos A noção Tanto que é fininho Cara Nossa senhora Olha Eu vou botar na parde Para a gente ter uma noção Ainda melhor do retículo Mas está vendo aí Ó O retículo dela Gente aqui não está dando foco Porque eu estou com o telefone Tá bom Então Lembrando que o meu objetivo É mostrar uma imagem Um pouco melhor Do que a da parde Ó Mas está vendo aqui No momento que eu dar um foco Lá no pau O retículo Some Viu É isso né Essa parte aqui Da parte que você tira Ela vem com a fita Ó O laser A parde até laser tem É que desliga o laser É aqui Então eu tenho que botar uma fita Ela já vem com a fita De proteção Para a gente colocar aqui Aí aqui você Se você quiser tirar Esses protetores de lente Você tira Gente Mas o importante É você sempre deixar Vamos ver isso aqui Ó Isso aqui Coloca Cadê? Aqui ó Tem que ter um lugarzinho Certinho Para você Encaixar Aí você empurra Entendeu? Para ele entrar todo Aí quando ele entrar todo Ó Tanto que fica lindo Aí você ajusta aqui Ó Tá bom Ela tem a marcação Aqui dentro Você ajusta Ela vem com um parafusinho Aqui ó Esse parafusinho Que já vem aqui dentro Cadê? Cadê? Ó Vem aqui dentro Um parafusinho pequeno Que você bota aqui Se você quiser usar com isso Eu particularmente Vou usar pouco Mas eu vou botar né Mas mesmo ó Sem ele Ele arraia em caixa Bem danado Cara Arraia em caixa Muito pesado Aqui é muito simples Ó Você estarrachou Botou ele aqui Aí aqui você gira Para botar De acordo No zoom Que você quiser Cara Eu particularmente Eu vou usar ela Mais só no 6 Que para mim É o zoom perfeito Mas Vamos fazer depois Uns tirinhos Bem longe Com ela Cara Modelo incrível Quem quiser mais informações Manda mensagem Lá no WhatsApp do canal Tiago Eu não entendi Mande lá Que eu mando tudo certinho lá Beleza? Charles Valeu Produto de qualidade Vamos ver Na Nitro X1000 Depois Beijão na bunda Se inscreve no canal Dá aquele like É nóis